O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonso, em 688. Será realizado nesta quinta-feira, 22 de fevereiro, a abertura oficial do ano letivo das escolas de TAPES, em uma cerimônia no Clube Náutico Tapense com a presença dos professores do município. Outra atração confirmada na semana de abertura do ano letivo é a presença do mágico francês Eric Marchotte, conhecido como Magi Contador. Para que o teu desejo se realize de verdade, se a mãe, na tua vida, terás que fazer outra coisa. O que terás que seguir? Tua estrela guia. Aqui. A apresentação aberta ao público está programada para ser realizada no dia 27 de fevereiro, às 20h, na Praça Rui Barbosa. Durante a semana de abertura do ano letivo, ainda serão realizadas diversas oficinas na Escola Marta Pereira Barbosa, transmitindo o ensino de maneira diferente do tradicional, buscando o melhor aprendizado e interesse dos alunos do município através de ensinos lúdicos. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti